Meu nome é Vanderleia e na minha época não havia profissionais na área. Eram sempre pessoas que vinham, diziam que tinham curso, mas na realidade não tinham. Eram protéticos que vinham para viturar, eles só sabiam viturar e extrair dente. Eu fiquei já sem os dentes, aos 23 anos já não tinha mais minha dentição inferior. Superior também, a inferior era só dos lados e a superior eu fiquei com poucos dentes. E passei a usar prótese, muito ruim para mastigar, para sorrir, era muito insegura. Eu tinha sempre um sonho de poder ter meus dentes, poder sorrir, poder me alimentar direito. Esse sonho foi acalentado, mas graças a Deus, meu esposo se sensibilizou com a minha situação e se dispôs a pagar para fazer esse procedimento. E aí eu sempre tinha medo, né? Eu me sentia insegura com relações aos profissionais. Eu sempre parava nisso aí. Eu queria, mas tinha medo. E aí eu passei a ver o doutor Kleber nas redes sociais e eu via que ele estava cuidando de amigas minhas, colega de faculdade, amigos de infância. E aí eu falei assim, ele é bom, eu vou lá. Aí eu peguei em pé do meu esposo, eu quero ir lá, eu quero ir lá. E ele foi protelando até quando nós viemos. Viemos a primeira vez, eu o conheci e insisti. Nós viemos e eu fiz o procedimento. Estou aqui com meus dentes, estou super feliz. Eu quero agradecer ao doutor Kleber, a equipe dele, foram muito bons comigo. E estou aqui, mais uma realização de um sonho. Percebe-se que a mastigação, ela é mais na totalidade, né? Porque antigamente eu só tinha mais, assim, força para mastigar nos dentes da frente e não há uma mastigação boa, né? E aí eu só mastigava muito mal e engolia. Então a maioria dos meus alimentos que eu engolia inteiro, muito mal mastigado, né? E isso é ruim até para a digestão. Olha, para quem ainda não tem os dentes e tem vontade de ter, de possuir os dentes, eu aconselho que venha, que junte dinheirinho, que venha. Porque o doutor Kleber, ele facilita bastante, né? Na questão de pagamento e tudo, né? Então vale a pena realizar o sonho, vale a pena sacrificar, vale a pena você se abster de algumas coisas para poder realizar o seu sonho. Então se você tem um sonho de sorrir, de poder comer direitinho, invista, vale a pena. E procure o doutor Kleber, porque ele é um excelente profissional, ele e toda a equipe dele.